Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo é sobre ela, Eva Andressa. Ela é uma ex-fisiculturista que ganhou fama por sua aparição em vários campeonatos de fisiculturismo ao longo de sua carreira. Essa music fitness é um fenômeno entre os internautas e já conta com mais de 6 milhões de seguidores em seu Instagram. Andressa inspira muitas pessoas a fazerem atividade física e ter bons hábitos alimentares. A musculação com certeza mudou a vida de Eva Andressa. Quando ela começou a treinar, se esforçava muito, mas não estava feliz como as coisas estavam funcionando para ela, até que encontrou um treinador que ajudou a chegar ao seu objetivo. Veja a mudança incrível desta gata. Sensacional, né? Muito maravilhosa! Eva tem 38 anos de idade e é natural de Curitiba, no Paraná. E aí, o que acharam da transformação da Eva Andressa? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos inspiradores como esse. Até a próxima! E aí, o que acharam? 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 E aí, o que acharam?